Aleluia Eu era perdido Tua graça me alcançou Vês-me aqui Pra testemunhar E tu és o meu respirar Tu és a força que me move Vês-me aqui Pra testemunhar E a Tua graça me alcançou Obrigado, meu amor Obrigado, você pode declarar comigo Isso sempre é a graça que alcançou Se chamar do Teu Filho, meu Deus É uma graça que hoje em ter Que no mundo não entende Que no mundo não entende Justamente por não te conhecer Vês-me aqui Pra testemunhar a Tua graça E a Tua grande é a Tua grande é a Tua bondade Tu és o meu respirar Tu és a força que me move Tu és a força que me move Daqui a uma hora eu teenci . A pés un pro Eu não te conheci, amado, senão minha dor Eu não vou ter essa escada, eu deixei de dar Por que estás ais privilégio, eu encontrei a sempre pior Não acalarei, não acalarei Te falar do amor de mim, Senhor Deus te sinto, Deus Deus te sinto, Deus